Oferecemos cursos técnicos nas áreas de infraestrutura, tecnologias, gestão, processos industriais e saúde, que tanto prepara o aluno para o prosseguimento dos estudos, mas também já os qualificam para o mercado de trabalho. Então tem um mercado muito amplo e que absorve esses alunos. No momento nós estamos com 84 docentes e cerca de 1.600 alunos. Os colégios oferecem um programa de cotas éticos e raciais. Temos cinco laboratórios de informática. Nós temos um laboratório de mecânica, metrologia, ensaios e metalografia, de automação e controle. Temos laboratórios de exatas, laboratório de enfermagem. Estamos inaugurando agora um laboratório para o curso de qualidade e temos um laboratório dos equipamentos de georreferenciamento. A gente busca formar profissionais versáteis com uma visão de futuro e colaborativa no atendimento das demandas tanto do mundo do trabalho quanto da sociedade. É comum a gente ouvir os pais dizendo que, olha, entreguei uma criança aí para vocês, estou recebendo um homem ou uma mulher aqui em casa.